Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que a torre é o ponto mais elevado do Depósito do Calo Continental? O ponto mais alto da Serra da Estrela é a torre, que está a 1993 metros de altitude. É também o ponto mais alto de Portugal Continental e o segundo mais elevado de Portugal. Porquê o segundo? Porque Portugal não é só o continental. E a montanha do Pico nos Açores, com uma altitude de 2.351 metros, é que é o ponto mais alto do nosso país. E tu? Já foste ao ponto mais alto de Portugal? Tchau. 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 Obrigado.